E aí galera, beleza? A gente já tá com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e hoje galera nós vamos assistir mais uma vez gráficos extremos no GTA Sandras, um jogo que eu acho que já tem uns 12 anos ou mais, não sei, quantos anos tem o GTA Sandras? Eu sempre esqueço que eu não vou gravar vídeo, comenta aqui embaixo, mas é um jogo bem antigo do Playstation 2, mas que a galera consegue deixar ele simplesmente lindo. Nós vamos rever um vídeo que eu postei aqui, porque foi lançada uma nova versão. Essa versão que a gente vai ver aqui no início, tá lindo, mano, tá, cara, tá absurdo, tá absurdo. Inclusive eu vou até colocar aqui pra gente já comentando em cima desse último que eu mostrei, porque a gente vai assistir um novo, que é o 3.1 e aí a gente vai saber se tá mais da hora ou se tá pior ou se tá a mesma coisa, mas o mod ele deu uma atualizada. Como vocês podem ver aqui na tela, olha o gráfico disso aqui, mano. Eita, me deu um gato aí. Olha o gráfico que tá. Esse aqui foi o último que nós assistimos, realmente tá extremamente lindo, cara, tá extremamente lindo. Ó, vou dar uma acelerada aqui, ó, na parte do carro, olha só como é que tá o carro. O chão tá brilhando, tá bonitaço, mano, tá lindo, tá lindo. É a imagem novo? Novo GTA com esses gráficos. O Sandras, pelo menos. Uma nova mecânica, uma nova... Nossa, ia ser muito louco. Bom, esse daí, ó, vou até subir um pouquinho, ó, é o SA Direct 2.0. Então, restreturado, sei lá, restreturado. Meu Deus do céu, de onde eu tirei isso? Vamos mostrar agora pra vocês o 3.0. Vamos ver se tá melhor que esse, mano, cara. Ó, esse daqui, ó, é o SA... Ah, esse aqui é outro mod, mano. É o Enchercer 3.1 Graphics. Vamos dar o play aqui. Olha aí. Me parece que é outro mod, mano. Eu acho que aquele lá tá mais... Vamos ver, vamos deixar correr. Mas é o mesmo canal que produziu, só pra lembrar, tá, galera? É o mesmo canal. É o mesmo canal. Não... Eu acho que aquele tá mais vivo. Esse também, esse... Assim... É... Não tá zoado, mas eu acho que tá mais fluido, mano. E a cidade inteira. Olha aí. Isso aí é a Las Venturas, né? Carro bonito ali, mano. Ele vai roubar. Perteza. Vai roubar a BMW. Qual que tá melhor? Ladrão. Eu não tô escutando o som do jogo. Queria essa musiquinha aí, ó. O fundo tá meio embaçado, assim, sabe? Você olha, assim, o fundo. Mas... Tá bonito, mano, até. O que vocês acham? Olha, aquele último lá, mano. O negócio tá... Big fucking crazy. Ó, agora eu tô ouvindo o barulho do carro. Bem baixinho. Não tá aquele barulho estranho do GTA San Andreas. Parece que o cara... O mod mexe nos barulhos do jogo. Esse táxi aí, velho. O jogo tá bonitinho, mano. Não parece um jogo de Playstation 2. Parece um... Sei lá, um... Playstation 3 também não, mano. Que um avançado, né? Caraca, a motoca. O mod muda o som do jogo, velho. Eu lembro que essa... As motos no GTA San Andreas tem um barulho... Nossa, tá bonita essa área, velho. Fica... Não, não é assim que faz. Ah, tem que ir na Grove, né, mano? Sempre, né? Grove Street Home. Tem um Dubai ali, velho. Aquele prédio de Dubai. É, tá bonito. Mas eu acho que o outro é mais... Mais... Da hora que esse, velho. O outro eu acho que... É muito mais top que esse daí. Mas tá bonitinho também, mano. É, que se eu pegar aqui e mostrar pra quem... Sei lá, não lembra muito como é que é o gráfico... Normal dele. Vocês vão cair de costas, velho. A diferença é absurda, tá ligado? A diferença é a brutal. Olha o CJzão aí. É a... É a ponte lá, né? Como é que é? A Golden State chama essa ponte? A Golden State eu já lembro do... Golden State Warriors. Bom, o negócio é o seguinte. Tem mais vídeos aqui, ó. Esse aqui acho que é o mais famoso dele. Mas eu acho que esse mod... Ele é outro mod. Não é esse aqui, ó. O DirectX 2.0. É outro mod. É, mas eu acho que esse daqui tá mais top, mano. Tá mais top. Eu coloquei os dois pra... É... A gente dá uma comparada aí. E se colocar? Se colocar? Ó, eu nem vou dar o play nesse vídeo aqui. Mas olha só. Esse é o gráfico do GTA Sandras normal. Então... Aquele lá fica um absurdo. Bom, é isso aí, galera. Tem vários vídeos aí. Dá uma olhada. É... Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, clica no gostei. Compartilha. Se inscreve no canal. Obrigado por assistir. Até uma próxima aí. Fui.